Tão simples quanto isso e falaste muito bem. O Botafogo é uma equipa, eu vou repetir o que disse há uma semana atrás, há um mês atrás, há um ano atrás. É uma equipa experiente, olhem para aquela linha de 4, quantos jogadores têm de 20 anos? Olhem para aqueles dois médios, é uma equipa experiente, cascuda, madura. Viram a pressão que eles fizeram para que o Rocha fosse expulso? Porque meteu a mão na cara, não foi? Vocês viram o cotovelo no Rony, porquê que não foi igual? E se eu estiver a dizer alguma mentira, corrijam-me, porquê que não foi igual? Porquê que o VAR, já que expulsou o Rocha, tudo certo, porquê que não fez igual quando o Rony levou com o cotovelo? Não foi isto, foi com o cotovelo na cara, porquê que não chamou? Você acabou de falar que o Botafogo pressionou, ao menos não poderia... É isso, estamos a falar da maturidade, da maturidade de ser cascuda, por isso é que eu te perguntei. Perguntei, já viste bem a linha de 4 do nosso adversário, do goleiro que estava connosco quando nós ganhámos a Libertadores no Santos? Aí tem muito a ver com essa experiência... Agora, nós tivemos as nossas oportunidades para fazer golo e o futebol é isto, meus senhores. Quando tu tens e não fazes e a primeira vez que o adversário vai lá por dois erros do adversário, do árbitro, o que pode acontecer? O primeiro canto não é canto e o segundo canto não é canto. Corrige-me se eu estiver enganado. Estou enganado? E o resto é a história do jogo. Depois com a expulsão, sim, a seguir à expulsão o adversário foi melhor. O segundo golo, independentemente de estarmos com menos um jogador, não o podemos sofrer da forma como sofremos. E entendo muito bem o teu colega, não acha que a substituição podia ter sido mais feita? Podia, não fosse a experiência do goleiro deles a pôr rapidamente a bola e nós depois perdermos o duelo que não devíamos ter perdido. E o futebol é feito disso. Por isso, volto a referir, não há muita coisa a dizer. Nosso adversário, no total do jogo, foi melhor, foi mais competente. Tecnicamente, foi melhor e foi mais eficaz. Abel, boa noite. Nessa sua última resposta e na primeira também, parece que a gente volta mais uma vez ao assunto da eficácia, e principalmente nos 15, 20 minutos citados ali do primeiro tempo por você. De que maneira efetivamente vocês têm trabalhado isso no dia a dia? Porque o elenco é esse, a Leila foi reeleita no último domingo, a gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do Palmeiras no mercado para a temporada de 2025, com esse desafio também do Super Mundial. São esses jogadores que você tem hoje, ainda com essa indefinição de como vai ser na próxima temporada. Como solucionar isso nesse trabalho do dia a dia, sabendo desse elenco de jogadores que você, obviamente, já conhece há muito tempo, mas a reclamação da eficácia também já é antiga. Como efetivamente a comissão, junto aos jogadores, tem trabalhado no dia a dia, já que nós não temos mais acessos também aos treinamentos, para corrigir essa questão da eficácia que você tem citada? Obrigado. Eu volto a dizer, imaginem, nós não somos tão bons na eficácia, e somos o melhor ataque, ou um dos melhores ataques, pelo menos éramos até aqui o melhor ataque, certo? Imaginem se nós fôssemos eficazes. Mesmo não sendo tão eficazes, nós continuamos, éramos o melhor. Não sei se somos agora ou não, mas até esta, somos ainda? Ainda somos. Imaginem-se nós sendo eficazes. Portanto, essa é uma crítica que eu entendo, e que os meus jogadores também entendem, porque produzimos muito, chegamos muito lá com bola, e é o que produzimos, ou seja, isto é factual, somos a equipa com uma das mais baixas eficácias, é factual, mas mesmo assim somos os melhores ataques. O que é que isso quer dizer? Que a produção chega lá, a bola chega para nós, até para mesmo que a eficácia seja baixa, para que esses números apareçam, é preciso levar lá a bola para depois vir os números a dizer, em 10 oportunidades o Palmeiras precisa de certas oportunidades para fazer um golo, mas nós chegamos lá, nós levamos lá a bola, nós construímos. Portanto, é continuar a trabalhar dentro daquilo que temos feito, até porque somos a melhor equipa no ataque. Agora, defensivamente, se calhar temos que melhorar aí, se calhar eu vejo ao contrário, se calhar não é só no ataque, se calhar é na defesa, é na forma como sofremos o primeiro golo, é na forma como sofremos o segundo, que estamos de costas para a bola e o adversário aproveita um escanteio rápido, desculpem, um tiro de meta rápido. Agora, em relação ao próximo ano, fiquem tranquilos, que isso está tudo a ser tratado e o campeonato ainda não acabou. E isso quero que fique claro para todos, ainda não acabou. O Internacional pode ser campeão, o Palmeiras pode ser campeão, o Fortaleza pode ser campeão, agora a vantagem e a bola está toda no Botafogo. Boa noite, Abel, João Querdo, Verdazo. Hoje, antes da partida, eu acredito que o maior suspense em relação à escalação do Palmeiras era justamente na vaga do Vitor Reis, ou Murilo, e no centroavante, entre o Rony e o Flaco. Eu queria que você explicasse por que o Vitor foi titular, se o Murilo teria as condições físicas ou não, e o Rony, que ganhou a vaga de titular do Palmeiras, como tomou essa vaga do Flaco, acho que há três jogos, mais ou menos, ou dois ou três jogos, por que essas escolhas? E a questão do Estevão, se no momento que ele saiu, ele novamente tinha te pedido para sair do campo, ou se foi uma escolha técnica mesmo? Obrigado. Não, igual, ele pediu para sair, estava com câmeras, por isso eu o tirei. A substituição até era para entrar o Vanderlaa e sair o Caio, para nos dar um bocadinho, mas a partir do momento que o jogador te pede a substituição, eu tenho que trocar, e foi por isso que saiu o Estevão, já é a segunda vez que ele pede substituição, já foi assim contra o, depois devido a seleção, contra o Goianense, Atlético Goianense, e foi hoje. Em relação, são decisões de treinador, isto é sempre, no final, escolhi o Rony, porque entendi que precisávamos, em função daqueles dois jogueiros que têm o adversário, que são muito fortes na marcação, vocês veem a dificuldade, que é a lutar contra eles, que não queria ter um centroavante que lhes desse a marcação, queria um centroavante mais móvel, e o Rony meteu uma no posto, certo? O Rony falhou uma na cara do golo, que a bola saiu para fora. Quando tirei o Rony, meti o López, e o López também teve a oportunidade de poder encarar o jogador, e decidiu fazer um, o goleiro decidiu fazer um chapéu, e não conseguiu, e a outra, porque eu acho que o Vítor Reis tem estado muito bem, ainda hoje o jogo todo impecável, acho que é um jogador que apesar de ter 17 ou 18 anos, parece que tem 30, e ainda bem que ele está aqui, está connosco, e foi uma decisão, uma decisão minha. Bom, tá aí, ouvimos Abel Ferreira, o Arthur Jorge, Calça, queria a tua impressão dos dois treinadores falando depois do jogo, e a gente pode puxar já daqui a pouco para a arbitragem também, já que o Abel faz ali uma crítica, né? Bom, primeiro, acho que o Arthur Jorge está na dele, ele ganhou o jogo e ele tentou, tentou assim, aparentar a tranquilidade na última partida do Botafogo, o Botafogo não foi bem, e aí quando ele vem para o Allens e ganha do Palmeiras, acho que justifica essa postura de que as coisas ainda não estão decididas, como não estavam. O Palmeiras era, para muita gente, já o campeão, com a vantagem que tinha diante do Botafogo, já era o campeão. Joga em casa, tem a vantagem de se empatar o número de pontos, agora o Botafogo mudou tudo. Então, o que a gente viu é aquilo que acontece no futebol, e a gente precisa aceitar isso, porque é o seguinte, esse clima de inquisição, era até no final de semana em cima do Arthur Jorge, agora veio para cima do Abel, e vai para cima de um dos dois no final do campeonato, estão competindo. Cara, e o futebol, o Palmeiras, como o Palmeiras perdeu o jogo hoje, perdeu da forma que ele ganhou muitos jogos e campeonatos também. Então, o torcedor palmeirense tem todo direito de estar chateado e triste. Claro. Mas, se ele olhar para os últimos anos de Palmeiras, ele disputa todos os campeonatos. É muito... Disputar campeonato, estou falando, não é cair nas oitavas. Ele chegar numa semi, ele chegar numa fase aguda, ele estar no final do campeonato ali brigando, perto da ponta... É poder ser tricanteão brasileiro. O Inter ganho do Botafogo, o Palmeiras ganho do Cruzeiro, precisa ganhar o último jogo. Pode acontecer. E pode acontecer? Pode. Perfeitamente normal. O Botafogo vai encarar um internacional, que é uma equipe que tem uma trajetória ímpar no brasileiro, que é uma trajetória que merece ser contada em detalhes. Botafogo sem o João. No final do campeonato. Está suspenso. E ele pode pegar um Botafogo que ou vem com a vitória da Libertadores na cabeça, não é fácil você... Gente, vamos esquecer isso aí da Libertadores, o título importantíssimo na vida do clube. Aí você comemora... Histórico, inédito. No domingo e na segunda-feira, ninguém toca no assunto. É difícil. E se perder também, tem que levar isso para o Porto Alegre. Então, não é fácil o próximo jogo do Botafogo. Então, o que eu vejo é que o que nós vimos são coisas absolutamente naturais do futebol. Um erro, um erro de um jogador de 35 anos, que é experiente, o Marcos Rocha, que vira a mão no adversário. E ali você não está julgando se pegou no meio da cara, se raspou. Ele tentou agredir. O que se julga... Não é o efeito, é a atitude. Não é o efeito. E sim, aquilo que ele produziu. E a expulsão, para mim, aí é corretíssima. Então, o que acontece? É um jogador experiente. E ele complicou a vida. Não é que o Palmeiras foi derrotado por isso, mas ele complicou a vida do Palmeiras. Então, o que a gente viu, são coisas absolutamente pertinentes ao futebol. Eu não consigo me envolver muito nesse clima de inquisição. Porque cada rodada muda de lado. Se der Palmeiras ainda campeão brasileiro, opa, todas essas perguntas sumiram e elas vão passar para o Botafogo. Cara... O resultado e não a construção do trabalho, né? Alguém vai ter que perder. Muito boas. Cada uma com o seu estilo. Cada uma com uma atenção diferente das suas diretorias, por circunstâncias, e que estão competindo. Ponto final. E o que nós vimos é o jogo de futebol. Eu, Abel mesmo, admiti. Também concordo com ele. Não foi... O escanteio que originou o gol não foi escanteio. Isso é grave, um jogo de futebol, porque mostrou hoje para a gente como você pode mudar o rumo de uma partida. Sim. Não é.